Água quente na pia da cozinha é essencial, principalmente no inverno. Além do conforto que ela proporciona nos dias frios, é uma ótima aliada na hora de lavar louças engorduradas. Vem comigo conhecer a Hidralar, um dos melhores custo-benefício da Hidra. Eu sou a Gabriela Sinzuki da Lumia Energy e antes de começar eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Dessa forma o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para você e continua te enviando os nossos vídeos. Muito obrigada! A Hidralar é uma torneira fabricada pela Hidra em duas versões diferentes, uma para a parede e outra para a bancada. Ela possui bica alta e móvel que facilita a limpeza de utensílios grandes e aumenta a área de alcance da sua pia, trazendo praticidade para o seu dia a dia. Essa torneira possui quatro opções de temperaturas pré-determinadas que podem ser alteradas pelo seletor posicionado na parte lateral do produto. A Hidralar apresenta excelente durabilidade e pode ser encontrada por um preço justo, se mostrando um ótimo custo-benefício quando o assunto é torneira elétrica. A instalação é simples. Se você comprar um modelo de parede, precisará fazer da seguinte forma. Passe fita veda-rosca no nípel e rosqueie na saída de água até sentir que está firme. Encaixe a bica no lugar e rosqueie a porca até sentir que está firme. Para a versão de bancada, os passos que você deve seguir são estes. Coloque a torneira no tampo da pia e rosqueie a porca de fixação embaixo da bancada. Em caso de uma eventual queima, a troca da resistência também é simples. Retire o registro da torneira puxando-o. Gire essa peça no sentido anti-horário até soltar. Retire a resistência e substitua pela nova. Deixe correr água fria antes de ligar a hidralar para evitar a queima de resistência. Se você se interessou pela hidralar, acesse o link que está na descrição para comprar a sua. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que também precise de uma torneira nova. Muito obrigada e até a próxima!